Olha gente, preste atenção que além da pandemia global do coronavírus, o Ceará tá enfrentando o surto de gripe, hein? O Ceará coisa tá realmente muito feia. Todo mundo conhece alguém, não é? Um parente, um amigo que tá aí gripado e fica naquela dúvida sem saber se é o coronavírus ou se é o surto de gripe que tá aí. Já mostramos aqui postos de saúde, UPAs, não é? Super lotados e pacientes à espera de um atendimento sem conseguir, extremamente irritados e a situação não é diferente. Nos hospitais particulares de Fortaleza, não, hein? Você vai ver os detalhes aí dessa confusão que tá nos hospitais, em toda a rede de saúde aqui no estado do Ceará, na reportagem de Ricardo Lima. Vamos ver junto. Na tela. Assim como na rede pública, nos hospitais da rede privada, o acúmulo de pessoas é grande em busca de atendimento durante essa síndrome viral que assola a capital cearense. Além disso, outros procedimentos também. Esse é um hospital particular que fica aqui no centro da capital. E aqui a reclamação é ainda pior em relação ao atendimento. A demora nesse atendimento é a falta de profissionais de saúde para atender a alta demanda que procurou a unidade no dia de hoje. Este funcionário público está entre as pessoas que buscaram por atendimento aqui no hospital e alguns, inclusive, desistiram, não foi isso? Positivo. Eu tô aqui desde 16 horas e 35 e a gente não veio andar. Teve gente que veio anterior, veio às 14 horas e não conseguiu atendimento, foi embora. Essa demora toda é pelo fato de ter apenas um médico para atender? Um médico, positivo. Um médico atendendo e diz que é só um médico e você já viu. Quando chega nessa época aí de pandemia, dessa virose aí, o argumento é lá em cima e hoje não tem tanta gente, por incrível, não tem essa multidão toda. É por causa de um médico só. O absurdo nesse caso com a população. A espera é longa. Muitos ficam de pé no corredor em busca de ser chamado, de ter a senha chamada para o atendimento. As pessoas que vêm para cá, elas vêm cobertas por um plano de saúde que nunca foi barato e, principalmente, agora é que não está sendo mesmo. E, lamentavelmente, elas estão tendo um atendimento inferior ao da rede pública. A gente sabe que as UPAs, as policlínicas, o serviço público, os Frotinhas da Vida e outras unidades públicas, elas estão superlotadas, principalmente durante esse período em que nós estamos enfrentando uma difícil fase com um surto, praticamente, um surto de gripe, além, é claro, da pandemia que ainda não foi embora. E aí as pessoas buscam um atendimento num hospital particular, através de um plano de saúde, e aí ele se depara com uma situação triste, como essa que nós estamos mostrando, que é de longo prazo de espera por atendimento numa situação que não deveria acontecer. Segundo o que a gente conseguiu apurar aqui, não é de hoje que vem acontecendo, e de tanto as pessoas reclamarem dessa situação, elas chamaram quem? A voz da sociedade, que é a TV Cidade de Comunicação, que, desde o início de sua história, escreveu em suas páginas de existência dessa sua história o direito de dar voz ao cidadão que sofre com os problemas sociais, dos quais a gente está acostumado a mostrar. Nesse caso aqui, esperar por quase oito horas se torna uma eternidade que ninguém gostaria de enfrentar. Ricardo Lima para o Cidade 190. É só o que a gente tem escutado, eu acho que você em casa também deve ter escutado, né? Fui lá no posto de saúde, fui na UPA, fui não sei aonde, cheguei lá, a fila enorme, as pessoas desistindo, né? Mas cuide da sua saúde aí, tem que pedir ao poder público para reforçar o atendimento médico nas unidades de saúde. A iniciativa privada, eu já vi várias iniciativas para reforçar o atendimento, mas é realmente a época dessas viroses aí que se espalha e pega todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui o Cidade 90 conhece alguém que está aí gripado, né? E aí agora o risco da contaminação, da Covid também que está aumentando, então todo cuidado é pouco. Vamos evitar aglomeração, hein? Vamos curtir aí o Réveillon, não dá mais para a gente ficar parado, mas evite, hein? Grandes aglomerações porque vai se espalhar com tudo. Aguardem aí para vocês verem depois, né? Vocês virem aí depois da passagem de ano. No início da semana a gente vai estar aqui para mostrar como tudo aconteceu, ok? Olha!